Olá, na pauta de hoje nós vamos falar sobre patrimônio histórico e sobre as funções do CONFAL. E para isso eu estou aqui com o arquiteto urbanista Luiz Mário Molinar Neto, que é presidente do CONFAL, nosso Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba. Seja muito bem-vindo, Luiz Mário. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Vamos explicar o que é o CONFAL. Já pode responder então, o que é o CONFAL, quando que foi criado, qual que é o objetivo desse conselho? Isso, o CONFAL foi criado na década de 80, o objetivo é cuidar e resguardar memória arquitetônica, material e imaterial dos bens do município de Uberaba. Resguardando toda a parte arquitetônica, elementos, imagens, cultura falada de certa forma também, religiosidade também, tudo isso. Quantos bens tombados e inventariados nós temos em Uberaba? Nós temos mais de 200 imóveis tombados e inventariados em Uberaba, incluindo imóveis materiais e imateriais. Qual que é a diferença, Luiz Mário? Pois é, materiais são casas, imóveis arquitetônicos, utensílios, mobiliários, documentos, fotos e nós temos os imateriais, que são a religiosidade da população, as matrizes africanas, espíritas, cristãs e também o folclore da cidade. Nós temos a Catira, também com um marco representativo nesse contexto. Sempre teve uma polêmica e uma discussão em torno de móveis tombados e inventariados. Por que isso acontece? Na década de 80, houve um grande número de imóveis tombados e inventariados, por indicação do IFAM e do IEFA. Então, a gente tem vários processos desses inventários e desses tombamentos. Nós estamos até agora, nesse momento da ação do CONFAL, fazendo uma revisão de todos esses processos. Vamos agora, no IEFA e em BH, realmente identificar quais são os imóveis e por que eles foram indicados para serem inventariados e tombados. É possível reverter um tombamento? Não é possível reverter um tombamento. Na verdade, nós vamos pegar essas informações no IEFA e, a partir daí, vamos entrar em discussão com os proprietários, conversar e tentar chegar no bom senso em toda essa situação. A gente sabe também, Luiz Mário, que às vezes as pessoas não querem preencher todos os requisitos, não querem que o bem deles seja tombado, porque existe uma desvalorização no mercado imobiliário. Isso procede? Antigamente, sim. Hoje, uma nova leitura, um novo contexto da sociedade, em várias capitais, em várias outras cidades, quem tem um imóvel inventariado ou tombado, na verdade, ele agrega um valor. Porque esse imóvel tem um contexto histórico, um contexto arquitetônico de relevância. Talvez é uma nova visão desse paradigma. A gente tenta sempre enfatizar no COFAL dessa gestão que esse imóvel, ele agrega valor, na verdade, se ele é inventariado ou tombado. E o uso dele é permitido para várias situações. A gente tem orientado os proprietários, nós temos conversado com os proprietários desses imóveis e a gente tem conseguido muito boas soluções para esses imóveis. Quais são os critérios principais para ser inventariado ou para ser tombado, bem arquitetônico? Ele tem que ter um contexto histórico ou um contexto arquitetônico de relevância e ter também, talvez, o pertencimento de quem morou nesse imóvel. Muitas vezes ele não tem nenhum contexto arquitetônico relevante ou histórico, mas teve uma personalidade morando dentro desse imóvel. Então a história do morador também conta. Com certeza. É um ponto fundamental nessa análise. E já que o proprietário fica impedido de fazer algumas intervenções, aliás, muitas intervenções, ele tem algum benefício, alguma contrapartida da prefeitura? Você também é superintendente lá da CEPLAN, Secretaria de Planejamento da Prefeitura? Isso mesmo. A gente tem na nossa lei do patrimônio, ele tem uma isenção do IPTU e também tem um desconto nas contas de SEMIG e CODAL também. E o CONFAO é um parceiro aí da Fundação Cultural, do Arquivo Público, fazendo um projeto super bonito que é Viva o Centro, não é? Isso mesmo. Nós montamos, são vários, só o roteiro que ele faz o eixo histórico da cidade. São várias áreas, na verdade são seis áreas da cidade, que a gente conta a história dos imóveis, a história dos proprietários, das ruas, particularidades sobre a história da cidade nesses roteiros, nesses trechos que nós temos. Nós já estamos no quarto circuito, né? Então isso tudo traz um pertencimento e traz um resgate da história do morador de Uberaba, do Uberabês. Vocês começaram aqui na Praça Rui Barbosa e aqui a gente sabe que muita arquitetura, arquitetura, muitos casarões foram demolidos. Como é que vocês analisam isso? Pois é, isso vai de cada gestão e do próprio contexto do entendimento dos moradores da época. Hoje em dia a gente tem muito mais, a população tem muito mais consciência também disso, e a gente desenvolveu esses roteiros, contando ainda o que sobrou desse casario, identificando os estilos, qual forma os ciclos econômicos da cidade e também contando quem eram os moradores dessa região, quais eram as situações históricas que aconteceu nessas áreas, isso valorizando essas regiões também. Que destaque que você traz da Praça Rui Barbosa, em termos de casarões? Com certeza o Passo Municipal e o Casarão Logo Acima também, que são de extrema relevância, e a própria Fundação Cultural também, a igreja da Catedral também, a matriz, e nós temos outros elementos arquitetônicos também, que é o antigo hotel da esquina da Santo Antônio, são vários elementos e vários estilos de várias épocas do desenvolvimento da cidade. O que mais te surpreendeu nesses roteiros aí? Nesses roteiros que mais tem me surpreendido é a participação da população, dos idosos, as pessoas têm cruzado com a gente no roteiro e têm acompanhado a gente nisso, curiosidades das áreas que a gente tem passado e apresentado, explicado, e cada vez mais a quantidade de pessoas se interessando por esses roteiros. Isso é muito interessante. Quando vocês estruturaram esse projeto, vocês pensaram num público-alvo? Ah, isso aqui é para estudante, é para morador ou é para turista? Não, a gente pensou realmente no cidadão que mora em Uberaba, a cidade dobrou de tamanho em 20 anos, e a gente acredita que grande parte da população que mora hoje em Uberaba não conhece a importância desse centro histórico, a importância dos casarios, das ruas, o nome das próprias pessoas que nomeiam as ruas da cidade. Então, assim, esses roteiros, eles trazem esse pertencimento e trazem, até de certa forma, historicamente falando, o processo de evolução da cidade. Então, a gente consegue, nesses roteiros, a gente consegue vir pontuando as edificações conforme o seu contexto histórico e o desenvolvimento do município de Uberaba. Essa iniciativa começou no ano passado, em 2022, né? Mas está associada ao aniversário dos 203 anos de Uberaba ou o objetivo é outro? Não, na verdade, a gente desenvolveu esse programa, né, que é o Circuito Vivo Centro, para trazer esse pertencimento sobre todo esse patrimônio que nós temos, que é muito rico, é um município que tem vários ciclos econômicos diferentes, e com esses ciclos a cidade foi desenvolvendo, e era sempre uma cidade de ponta, né, porque ela estava situada numa situação estratégica, no estado de Minas Gerais. Então, assim, desse desenvolvimento do município de Uberaba, acabou que foi seguindo para outros estados. As pessoas interagem durante o passeio? Ah, com certeza. A gente é aberta à população. Logo no início do passeio, a gente explica e orienta aos participantes que quem tiver uma informação que, por acaso, a gente não tenha, que o microfone, o megafone, na verdade, é aberto a todo mundo, e tem essa participação da população, tem acontecido muito. E chega novidade para você? Chega, claro. Tem muita história que a gente não consegue agregar todo no roteiro, né? E tem particularidade de famílias que moraram em algumas regiões também, histórias do cotidiano, de várias épocas, é muito interessante. É muito rico, na verdade. E é feito registro? Sim, nós temos registro fotográfico, a gente tem um questionário também que a gente solicita que os participantes preencham pelo celular, trazendo o que eles têm achado do circuito, o que a gente... suas gestões e até mesmo informações sobre as ruas, o calçamento, o que eles acham da arborização desses espaços, que nisso tudo a gente vai copilar esses dados todos e vai agregar informações para quando a gente fazer o projeto de revitalização do centro da cidade. Lá na Praça Comendador Quintino, que é a praça do Grupo Brasil, alguma novidade que vocês descobriram lá? Lá teve um grande cinema de referência nacional, né? teve o Cine Royal, lá também, antes de todo esse contexto do século XX, lá era um ponto que os senhores de escravos levavam seus escravos para visualizar enforcamentos que eram feitos naquela área como castigo. Então, era uma forma de amedrotar seus escravos. É uma situação que... É uma notícia que nós ficamos até sabendo nesse último circuito, então é uma coisa muito nova para a gente também. Fora que a gente tem o Grupo Brasil, que hoje é uma escola estadual Brasil, que é de muita importância, várias pessoas estudaram lá. A gente tem um contexto arquitetônico que conta vários ciclos de desenvolvimento da cidade de Uberaba, na praça que a gente já... Na praça. Então, isso tudo é muito rico. E ali entra a Beneficência Portuguesa, né? Perfeito. O Hospital da Beneficência Portuguesa. Tinha uma farmácia lá também? Tinha, tinha uma farmácia que até hoje, nesse imóvel, está preservado todo esse imobiliário antigo da farmácia. É muito interessante. Em muitas igrejas. Aí vem a questão da religiosidade que você se referiu no início. A Igreja São Domingos foi palco dessa visita? Foi, foi palco dessa visita. Primeiramente, a gente, no terceiro roteiro Vivo Centro, nós entramos no Museu da Capela, que é o Museu do Colégio Nossa Senhora das Dores, na antiga Capela Nossa Senhora das Dores. Então, a gente teve uma visita também interna. Tem um museu dentro da capela, que pouca gente conhece. Que a capela pertence ao São Domingos, a paróquia São Domingos. Não, a Capela Nossa Senhora das Dores pertence ao Colégio Nossa Senhora das Dores, as Irmãs Dominicanas, né? Então, assim, a gente conseguiu autorização para entrar. Foi muito enriquecedor. Depois, nós entramos na Santa Rita também, que é o nosso Museu de Arte Sacra, também, que explicamos todo o desenvolvimento da pequena capela, até o que ela se contempla hoje. E nesse quarto circuito, a gente entra na São Domingos. A gente contou, desde a história do desenvolvimento da construção da igreja, até na reforma, na década de 60, com a modernização de alguns vitrais, retirada de alguns elementos arquitetônicos internos, e trazendo essa forma mais minimalista para dentro da igreja. E a praça da igreja Santa Terezinha está nesse roteiro? Sim, esse já faz parte do nosso quinto roteiro, que vai ser em maio, né? E a gente vai contar um pouco do folclore nosso, que seria afrodescendente, né? Por que a Praça Santa Terezinha é uma referência da cultura afro que vocês estão trabalhando? Sim, no século XIX, quando os descendentes afro-brasileiros, né? Eles cultuavam a sua cultura da mãe matriz, né? Da mãe áfrica. Então, eles desciam da praça, da região da Praça Santa Terezinha, iam até o cruzamento ali da Arto Machado, com a Presidente Vargas, onde existia uma capela, que era Nossa Senhora do Rosário, que foi construída pelos escravos. E aí, eles cultuavam esses elementos da cultura. A partir do final do século XIX, século XX, houve a desmobilização dessa capela, que ela estava em uma conservação, e acabou que ela, por uma modernização da cidade, ela foi demolida. Então, continuaram a praticar esses festejos, né? E essa comemoração. Então, eles saem da Praça Santa Terezinha, que hoje tem o busto da Princesa Isabel, que é comemorando a abolição da escravatura, e eles descem todo esse trajeto, passam pela Getúlio Vargas e vão até a Praça do Antiguo Brasil, que é onde nós temos o Memorial da Mãe Preta, que representa toda a cultura afro no município de Uberaba. Então, geograficamente, está tudo interligado ali, né? Tudo interligado. Na verdade, a gente tem, contando esses circuitos, eles fazem uma ligação histórica de uma área com a outra. Isso é muito interessante. Isso vai criando as pessoas que já participaram dos outros, dos circuitos anteriores, elas estão participando, porque há uma ligação histórica em cada um. É muito interessante. Quantos circuitos estão programados? São seis circuitos. Nós já estamos no quarto, que foi agora no início de abril. O próximo vai ser na Praça Santa Terezinha, que vai ser o quinto, e o sexto vai ser na Praça Santo Eduardo. E a partir daí a gente fecha o círculo do Centro Histórico de Uberaba. A Praça do Eduardo é aqui a Praça do Marista de Ocesano, né? Do Marista. O que tem ali de grandioso, historicamente? Ah, nós temos a vinda da congregação dos maristas, né? Que sempre cultuaram o ensino, né? A cultura, o ensino. A gente tem elementos arquitetônicos ali também. Nós temos o antigo prédio do Ceribato ali também, que é um prédio muito bonito, arquitetonicamente falando, e no contexto histórico e religioso da cidade. E a própria praça também, com o seu obelisco e tudo mais. Eu não posso falar tudo agora, que nós temos que deixar um pouco mais para o roteiro. Tem que provocar, né? Tem que provocar para as pessoas irem com curiosidade. Tem que provocar para as pessoas irem participar. Bom, nós estamos quase terminando a entrevista, mas eu quero saber, depois dessa coletânea, depois dessas visitas todas, esse material, ele vai auxiliar em algum projeto específico da prefeitura? Com certeza. A gente está promovendo esses roteiros, que na verdade, eles vão acabar integrando o circuito do Geoparque, né? Que um dos itens para a gente conseguir a chancela é preservação do patrimônio histórico, preservação da cultura local, a identificação da população com esses elementos arquitetônicos e históricos da cidade. Então, a gente está trazendo esse pertencimento da população e a gente acredita que, junto com a Fundação Cultural e o Arquivo Público e a própria Prefeitura de Iberaba, esses roteiros vão se tornar fixos para a gente ter uma programação aqui, zenalmente ou mensalmente, praticando esses roteiros, com colégios, com turistas e com quem quiser conhecer um pouco da história de Iberaba. Quer dizer que ele não finaliza aqui na sexta etapa, né? Não. Ele pode esperar que venha mais por aí. Ah, com certeza. A gente conversando no próprio... Quando a gente termina cada circuito, a gente faz uma roda de conversa, um bate-papo, que é onde a gente troca informações de quem participou do circuito e a gente também conta mais alguma particularidade. E a gente já está recebendo sugestões de novos circuitos em outras áreas e a gente está estudando essa possibilidade de desenvolver isso. Você considera Iberaba uma cidade histórica? Considero Iberaba uma cidade histórica, muito importante para o desenvolvimento da região central do país. Ela tem contextos históricos, estilos arquitetônicos que contam várias etapas do nosso desenvolvimento como município. Você acredita que o Geoparque ele vai alavancar essa ideia nos turistas do Brasil e até fora do Brasil, que Iberaba merece ser vista historicamente? Com certeza. O Geoparque vai ser um divisor de águas no município de Iberaba. A gente tem o Zebu, Chico Xavier e Peirópolis com os dinossauros. Então, esses pilares vão trazer um desenvolvimento muito grande para o município, trazendo turistas de todo o mundo e trazendo esse novo olhar para o município, um olhar para o turista para apresentar o que nós temos de melhor na nossa cidade, com tanta natureza bela que nós temos aqui, casaril de muita relevância, muita história para contar. Nós ainda temos muito casaril para ser inventariado e tombado ou não? Já encerrou essa parte na cidade? O COFAO, nessa gestão, ele tem recebido solicitações de proprietários que querem ter seus bens inventariados e depois possivelmente tombados. Vou testar um caso aqui que chegou em uma dessas últimas reuniões nossas. Tem um cruzeiro, são três cruzes, numa região de Santa Rosa, na zona rural, que o proprietário procurou a gente que ele quer que seja tombado, é um perímetro dessa área. Essa área foi um cemitério de colonos, um tempo atrás, tem uma marcação de pedra, a gente está solicitando uma pesquisa mais técnica sobre toda essa área e ela era uma referência do caminho dos tropeiros. Então, tem muita relevância, conta muita história do nosso desenvolvimento, do nosso município. Então, a gente está realmente dando suporte aos proprietários que querem preservar elementos importantes das suas propriedades. Para encerrar, qual é a diferença de ser inventariado e ser tombado? O imóvel inventariado é um imóvel que tem uma relevância histórica, arquitetônica, mas ele ainda é pass possível, deixa eu mudar a palavra aí, vamos lá. É um imóvel que tem uma relevância histórica, arquitetônica, ele ainda pode haver alguma intervenção interna, ele pode promover algum uso. Agora, o imóvel tombado, não, ele tem que ser preservado na sua íntegra, tanto externamente quanto internamente. são imóveis que têm pinturas internas, detalhes importantes nos seus forros, nos seus pisos, nos seus mármores, mais ou menos isso. Estamos encerrando essa entrevista super rica de informação histórica, cultural e artística. Eu falei com o presidente do CONFAU, Luiz Mário Molinar Neto. Isso. Muito obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço. foi um prazer estar aqui com você, contando um pouco da história do município de Uberaba, de Uberaba em si, e trazendo esse novo olhar para o patrimônio que nós temos na cidade de Uberaba. E ainda lembrando que nós temos o Geoparque aí, que é muito importante, vai trazer um novo olhar para todo o município de Uberaba. e você que quer rever essa entrevista pode acompanhar depois no canal YouTube. E agora continua com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até breve. e até breve.